E acabou de chegar uma atualização inesperada para um dos celulares mais queridos da Xiaomi. Pessoal, vem conferir comigo porque eu tô sentindo que vem coisa boa por aí, hein? Bora lá! Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no Tech Alert. É isso mesmo! O Redmi Note 11 acabou de receber uma atualização muito importante e você tem que atualizar o seu celular agora, pessoal. Olha só que legal! Se você tem Redmi Note 11 na versão global, se liga nesse upgrade que acabou de chegar aqui. MIUI 13.0.6, a sexta versão da MIUI para esse dispositivo aqui. Autorização estável que pesa pouco mais de 71 MB. E o que foi que a Xiaomi trouxe para a gente, pessoal? Olha só! Eu tirei aqui um print da tela para vocês verem. E ela traz o patch de segurança para novembro de 2022. Estranho, né, pessoal? O patch de novembro, como é isso, Xiaomi? Olha só, galera! A Xiaomi, ela tá atualizando esses patch de segurança para seus dispositivos, né? Então, chegou a vez do Redmi Note 11 receber esse upgrade, né? Então, ele tá atualizando. Se você tem esse dispositivo, é importante, até por questão de segurança, tá certo? Você tem que atualizar. E aqui, ó, patch de segurança do Android atualizado de novembro de 2022. Pessoal, então, o que acontece, né? Muitos dispositivos aí sofrem com problema de segurança, aplicativo de banco. Então, a Xiaomi, mesmo que atrasado, mandou upgrade para o seu dispositivo, né? Além disso aqui, além de mandar o patch de segurança, pessoal, ele prepara o seu dispositivo para receber a MIUI 14. É isso mesmo! Se você tá esperando a MIUI 14 no Redmi Note 11, tá mais perto do que nunca depois dessa atualização, hein? Pessoal, outra coisa que essa atualização trouxe, infelizmente ninguém gosta, é a central de controle cinza, né? Muitos temas aí não conseguem tirar a central de controle cinza do seu celular Xiaomi, mas vou te mostrar como é que você vai fazer isso hoje, né? Então, tem um lado bom, que é o lado da segurança, e tem um lado ruim, que é o lado que você perdeu a central de controle transparente. Mas não só a central de controle, né? Perdeu também a área de notificações e tudo o que traz aquele efeito de foco muito bonito. Então, pra você ter essa central de controle transparente aí no seu Redmi Note 11, galera, olha só o que é que você tem que fazer. O que é que você precisa fazer? Vamos lá que eu vou te mostrar, pessoal. Olha só, você vai comigo aqui, agorinha, na loja de temas, tá? Vem comigo na loja de temas da própria Xiaomi, tá? O tema que você tem aí talvez não funcione. Você vem aqui em temas, e depois você vai pesquisar por um tema chamado Mi, Mi e Ui, ó. Mi, Mi, W, Ui. Olha só, desse jeitinho aqui. Você vai pesquisar e vai surgir esse tema aqui pra vocês, pessoal. Olha só, você pode baixar ele totalmente. Baixa e aplica, você vai aplicar. Ele tem um pacote de ícones bem diferente, que lembra o pacote de ícones da Samsung, né? Você vai aplicar ele, ele é muito legal. E ele vai trazer pra vocês a central de controles transparente, né? E também a área de notificações. Olha só. Vem aqui, ó. A área de notificações transparente. Se você não gosta dos ícones da Samsung, eu aconselho você baixar outro tema chamado Calamaro, certo? Porque o Calamaro, ele traz ícones muito bonitos que tem uma pegada meio Android e meio IOS, né? Então, se você gosta dessa mistura, você vai gostar desse ícone, né? Então, você vai baixar esse porque é totalmente grátis. E é só você baixar no seu celular Xiaomi. Mas na hora de aplicar, muita gente não sabe, né? Tem um pulo do gato. Você tem que ser muito esperto, tá, pessoal? Quando você baixar o ícone Calamaro, você não aplica de imediato. Vai aparecer essa telinha pra vocês. E vocês vêm aqui em personalizar. E em seguida, somente personaliza os ícones. Fazendo isso, seu Xiaomi vai ficar com essa pegada aqui, ó. Muito diferenciado, né? Atualizado pro que pode ser a última versão da MIUI 13. Então, pode ser a última atualização da MIUI 13 pro Redmi Note 11. A versão global. A versão europeia é outro caso. A versão indiana também. Mas tá aqui, ó. Atualização para o Redmi Note 11. Ele tira a central de controles transparentes, mas a gente coloca de volta. Tá bom, pessoal? Então, um vídeo informativo pra vocês. E também, assim, complementando. Tô trazendo uma dica, né? E um truque pra você ter essa central de controles transparentes. Aí no seu celular Xiaomi, no seu Redmi. E também, pessoal. Aliás, no seu Xiaomi, no seu Redmi. Mania, né? No seu Redmi Note 11, né? Pra gente finalizar o vídeo. Olha o que é que esse tema traz pra vocês, pessoal. A possibilidade de você trocar a cor da tela de bloqueio. Olha só. Apertou aqui, ó. Você troca aqui. Trocou aqui. Trocou aqui. Olha quantas opções bacanas você tem depois que você atualiza o seu Redmi Note 11 com o que pode ser a última versão da MIUI 13 pra esse dispositivo, né? A Xiaomi vai lançar a MIUI 14 agora no finalzinho de fevereiro e pode ser que o Redmi Note 11 já receba a sua atualização, já que recebeu esse último upgrade, né? O patch de segurança do Android para o mês de novembro de 2022. A gente já tá em 2023, né? A Xiaomi mandou esse patch agora. Beleza, pessoal? Qualquer novidade que chegar, qualquer outra atualização que tiver, eu volto aqui. Conto tudo pra vocês. Não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificações pra vocês não perder os próximos vídeos. E segue nas minhas outras redes sociais, porque eu vou ficando por aqui. E você? Com o seu Redmi Note 11. Fica tech. Fica alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.